Olá amigo, depois de teres o teu primeiro turbo, o safado do Rick, o maior rival do Terran, vai te desafiar para uma batalha de bate-bate, e eu te vou dar uma dica super maneira, por isso dá já esse like maroto, e vamos nessa! Para teres a tua vitória sempre garantida, é super simples, só tens que sair do teu carro, e espancar o Rick, sim amigo, ou viste bem, faz isso e a vitória é tua, caso as coisas pulam mal, pode sempre voltar a desafiá-lo, só tens que o encontrar pelo mapa, ele anda sempre a dar a sua andada onde tem muitas pessoas. Já sabes amigo, garante a tua vitória dando uma sova no Rick, nos vemos num próximo vídeo, tchau tchau! Tchau!